Esta é a sua hora de levar um japonês de verdade para a sua garagem. Nesta semana, a Nissan X-Tah 15 de novembro preparou uma semana de ofertas incríveis, taxas e condições especiais, promoções e ofertas imperdíveis. Não dá pra você ficar de fora. Esta é a semana pra você levar o seu Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira oferta. Para esta semana, tem Nissan Kicks SL com taxa zero em 24 vezes. Ele é com câmbio automático CVT. Não dá pra perder. Esta semana, Nissan Verso 1.6 câmbio CVT tem taxa 0,99. Isto mesmo, 0,99. Na Nissan X-Tah 15 de novembro, para esta semana, tem Nissan Sentra com taxa zero em 18 vezes. Taxa zero em 18 vezes. E pra fechar a semana de ofertas da Nissan X-Tah 15 de novembro, nova Nissan Frontier. Você precisa conhecer. Você vai se surpreender. A partir de 155.990. 155.990. Esta é a sua hora. Esta é a sua vez de levar para a sua garagem um japonês de verdade. E japonês de verdade aqui, na Nissan X-Tah 15 de novembro. Football. Transcrição e Legendas Pedro Negri